Salve, salve, salve! Mais uma edição de Uma Música por Dia. Hoje é a vez de Charlie Brown Jr. Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tão natural quanto a luz um dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou, mamãe, o que foi seu dia? Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar E aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Estava errado e você não vem me perdoar Mas também quero te mostrar Existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver vazia O que importa é nossa alegria Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver vazia O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Falou e disse, Charlie Brown Obrigada, até amanhã